Estamos aqui na comunidade de Santo Antônio, onde na tarde de hoje, 11 de julho, por parte de algumas pessoas resolveram invadir as casas que estão aguardando seus donos aqui, casas essas que já eram para ter sido entregue. Converso com a Carla, ela que é a representante dessas pessoas, que nos vai passar informações do porquê e quando decidiram realizar essa atividade. Resolvi a invadir aqui, porque eu fui lá na Vera para pedir umas tábuas para ela fazer uma casa, daí não quiseram vir para ajudar a gente a dar uma casa e não vieram, daí eu peguei e invadi. Foi desde quinta-feira que eu comecei a convidar o pessoal para nós invadir. Porque estava pronto aqui, daí eles não resolveram a botar nós aqui dentro, nós resolvemos invadir. Carla, mesmo sabendo que essas casas já tem dono, você chegou a se inscrever? Como é que está a situação, a tua situação, como sendo uma das representantes? Sim, eu me inscrevi lá, daí uma pessoa lá, representante deles lá, mandaram levar todos os papéis, daí eu levei os papéis lá, quando eu cheguei lá, ela disse que já não dava mais para se inscrever, daí depois que eu e uma amiga minha saímos de lá, ela pegou e ligou para minha amiga e deu a casa para ela e para mim não. E a tua amiga tinha se inscrito? Depois de mim, bem depois ainda, daí deram para ela e para mim não. Quantas pessoas estão participando deste movimento? Ai, eu já conheço. Todas? Quarenta famílias. É, quarenta, né? Já tem aqui. Os moradores são aqui da comunidade sem alguém de fora? Sim, todos daqui. Daqui Vila União. É, todos. Santo Antônio e Vila União. Isso, isso. As pessoas que estão aqui, eu vou perguntar a todos, então, você já tem as suas casas ou estão aqui tentando pegar a casa para poder ter a sua própria residência? Os que estão aí, são tudo pagando aluguel, tem casa, tem vés, todos moram. Todos são o pai da família, todos moram em todo aluguel. Todos têm criança, a maioria desempregada, sem condição de pagar um aluguel. Alguém mais quer fazer algum comentário, dar o seu posicionamento? Eu me chamo Luiz Esperidião. Eu tenho uma filha que há muito tempo, ela precisa de uma moradia, de uma casa. Ela anda praticamente como mala de louco, para cá ou para lá, porque, inclusive, a sogra tem dado prioridade para que faça um ranchinho ali. Mas, elas tinham que desmanchar a casa e ela ficou praticamente sem abrigo. Então, estão lá para Tanque do Neve, mas foi para uma casa que nem água tinha. Foi um problema. A gente, então, fica assim, como pai, a gente fica também pensando, porque ela tem as crianças, trazer de lá como, né? Então, ela tem três crianças que são do colégio aqui e com tudo isso que todos sabem, mas ela está sem casa. Foi escrita, vi, vimos, escutemos o nome dela, deu na rádio e não sei porquê. Eu acho que por política tiraram ela fora. Rita chama-se a minha filha. Eu acho que todos que estão aqui precisam, porque não iam estar aqui de Valde. Já que não foram prontas as casas, já que não foram prontas as casas, o pessoal que termina agora as casas vão morar na casa, então. Já que sai daí por causa de Deus. Estou representando o pessoal aí, desde o início do projeto, a gente já teve algumas reuniões na prefeitura, inclusive com o prefeito na época. E a gente colocou a situação com muitas famílias aqui da Vila Santo Antônio que não tinham onde morar e ficaram fora desse projeto. E aí eu fico assim quando falam que isso aqui é crime. Para mim não é crime. Crime é ficar as pessoas sem ter onde morar e as crianças não relente. Isso aí é crime. Meu nome é Maria Odete. Eu entrei no movimento porque eu sou separada, tenho as crianças pequenas e eu fui pedir ajuda na assistência social. Porque eu morava de aluguel, só que eu não estou em condição de pagar meu aluguel porque estou desempregada. E eles me disseram que eles não poderiam fazer nada por mim. E o meu prazo para desocupar a casa onde eu moro é até amanhã. E eu ia ir para onde com as crianças? E como saiu o movimento, eu vim com meus filhos para a invasão. Meu nome é Carlos Emeiro Queezo Martins, sou proprietário, sou beneficiário dessa casa aqui da Minha Casa Minha Vida. E como faz mais de dois anos que foi construir isso aqui, não foi entregado para nós ainda. Fiquei sabendo da invasão. Eu vim garantir o direito que é meu, assim que os demais não tem residência, eu também não tenho residência. Então o que eu estou aqui é para garantir o que é meu. Porque se eu tivesse residência também não estaria aqui. Você está só defendendo então a casa sua, é esse terreno, essa casa é a sua. Essa aqui é a minha, essa aqui é a minha, é de caro, é registrado, cartório e tal. Inclusive com a escritura, só estou esperando o acabamento dessa. Foi prometido para janeiro ano passado, depois para janeiro esse ano. E até agora nada, eu vim garantir o meu direito de proprietário.